Shalom Aleculam, Shalom Reverim, Shalom a todos, que a paz do Eterno seja sobre vós, seja sobre todos nós. Esse vídeo vai ser postado aqui no canal, As Escrituras Sem Fermento, ao qual eu estou quase decidido em mudar o nome para No Caminho do Eterno. Então se vocês acham que o nome No Caminho do Eterno é um nome legal, é um nome mais interessante que As Escrituras Sem Fermento, eu peço que me ajudem, deixem na descrição do vídeo, escrevam aí embaixo, qual o nome vocês preferem, No Caminho do Eterno ou As Escrituras Sem Fermento. Lembrando, o nome As Escrituras Sem Fermento, quem tiver interesse eu recomendo a Bíblia Israelita, traduzida verso a verso, Torá, Português Hebraico, é um trabalho maravilhoso. Mas esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, esse vídeo talvez, eu não sei se meu amigo Cadmiel vai postá-lo ou não, então pode ser que esse vídeo seja postado no canal Dois Dedos de Torá, que era o antigo canal Grande Rede, ao qual ele mudou o nome, mas ainda não fez um nome, para notificar os escritos que ele mudou. Então se você estiver aí no canal assistindo esse vídeo, em breve o Cadmiel vai fazer um vídeo, de novo o Vinicius vai fazer um vídeo, falando a respeito de porquê mudou o nome, e etc e tal, aí vocês vão ficar mais por dentro. Então, se eu estiver aí no canal, Dois Dedos de Torá, a Igreja em Rede, o meu xalão, a todos, que a paz seja sobre todos vós. É nesse vídeo que eu vou contar um relato, e deixar que... Eu não diria um... Eu não sei como explicar, mas é o seguinte, eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns dois, três dias atrás. Não é um desabafo, é apenas mostrar como que... O que mantém as pessoas presas hoje, em quase todas as esferas da sociedade, é o egoísmo, a arrogância e a vaidade. O ego, a vaidade hoje ela é terrível. Se você chegar e... Esse vídeo talvez ele vai ter um pequeno cortezinho, não repara nisso, se passar de 15, 10 minutos, o meu telefone ele fica dando uns pitinhos no vídeo, então talvez eu teria que cortar, aí vocês vão ver um leve corte. Mas o ego hoje em dia, é... A pessoa admitir que ela está errada é muito forte. Isso é um problema sério. Eu durante muito tempo, durante um ano e meio mais ou menos, eu participei de um grupo. Eu vou dizer o nome do grupo, porque dizer o nome não quer dizer nada, é apenas um nome e não é um nome exclusivo. O grupo se chama Talmidins. Talmidins, pra quem não sabe, tem várias tradições, mas pode ser discípulo, aluno, aprendiz. Então, Talmidim é discípulo, aprendiz. Então, eu sou um eterno Talmidim, eu sou um eterno discípulo de Eterno, de Yahuah, do seu filho, Yeshua, que é o meu único senhor da minha vida. Mas é o seguinte, eu participei desse grupo durante mais ou menos um ano, um ano e meio, e gostei, fiz muitas amizades, aprendi muita coisa. Quando eu tinha uma visão cristã, certo? Ainda hoje, eu dizer isso, eu vou dizer que, assim, não é fácil. Não é fácil dizer abertamente, assim, eu não sou cristão. Porque isso, assim, eu não vou dizer doutrinação, porque isso é uma palavra muito forte, mas são muitos anos vivendo dentro de uma religião, aonde o cristianismo é crer no Messias. Então, quando eu ainda digo, assim, que eu não sou cristão, é difícil. Mas o Eterno, ele vem mostrando todos os dias pra mim, e me mostra. Nos estúdios, eu estudo muito, eu não leio a Bíblia um minuto por dia, ou dois, ou antes de fazer os vídeos. Eu estudo todos os dias a palavra de Hashem, porque a palavra... O Messias disse, né? O meu povo padece por eu não conhecer as Escrituras. Em breve, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, essa frase dele, o que ele quis dizer com aquilo, mas esse não é o mérito. Então, eu saí desse grupo, tive lá um desentendimento, e saí do grupo, e passou mais ou menos uns dois meses que eu tava fora, e eu tenho amizade com alguns dos administradores, e me convidou, não vou dizer o nome dele, talvez ele não queira ser citado, tem nome, né? Nome bíblico até, uma pessoa que eu gosto muito. Então, ele me convidou pra voltar, e eu aceitei voltar. Deixei claro que eu ando muito ocupado, talvez não teria tempo de ficar muito ativo, mas eu resolvi aceitar e voltei. Voltei, cumprimentei as certas pessoas, obrigado, bom dia a todo mundo, escrevi uma frase que eu gosto muito, é Baru Hashem, Baru Hashem, bendito seja o Eterno, e o corretor ortográfico, que é um filho de Rassatã, ele escreveu Baru Hashem, aí colocou lá, bandido é o Eterno. Aí ele veio me questionar, bandido? Aí eu, caraca, bandido não, bendito, bendito é o Eterno. Aí eu corrigi lá, e aí ficou uma brincadeira, e algumas pessoas começaram a dizer, ah, não sabem nem falar o português, e quer falar hebraico agora, quer nessa modinha de virar judeu, e eu fiquei quieto, porque ela me falou, olha, eu não sou judeu, embora eu tenha descendência judaica, sim, eu tenho descendência judaica, mas não sou judeu. Também não tem nada contra os judeus, pelo contrário, eu oro todos os dias onde dormi pelos meus irmãos de Arrudim, mas a palavra diz que devemos orar por os judeus, por Israel, quem está na Israel hoje são os nossos irmãos da tribo de Arrudim, os judeus, a tribo de Efraim, a tribo de metade dos levitas e os beijamins, mas já misturaram-se todos, como o juda era maior, então virou judeu a tribo de Judá. Então eu oro pelos meus irmãos Arrudá e Arrudim. Mas ser chamado de judeu não é uma ofensa para mim. Hoje eu diria, se fosse para me dizer uma religião, eu ficaria com a religião judaica porque ela ficou de herança, mas eu diria que eu sou um torahista, eu sou de fé israelita. A fé israelita, por que a fé israelita? Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, onde eu vou explicar com detalhes o que se trata, como é que é e tudo, mas eu vou dar uma pequena introdução para dizer aonde é o grupo, por que eu vou falar sobre isso e por que isso e aquilo. Hoje a religião, temos várias religiões, temos o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo e muitas outras religiões, eu não vou entrar no mérito de nenhuma delas. Mas, quando eu digo eu não sou cristão, por que? O cristianismo, eu não quero ofender ninguém contra esse vídeo, eu sei que 90% que vão me assistir aqui são cristãos, então eu também fui cristão, então não se ofenda comigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Arma, não se ofenda comigo. Mas a gente estuda e tem que falar a verdade, o cristianismo foi criado por Roma, tanto que todas as igrejas evangélicas que tenho, todas elas, não há exceção, se tiver exceção, pode me corrigir, não sou o dono da verdade, pode deixar nos comentários aí uma exceção, dizendo, não, essa igreja não é filha de Roma, todas as igrejas vieram da igreja católica, da igreja romana, certo? Mas então, então eu vejo hoje que o cristianismo foi fundado por Roma, não foi, não tem nenhuma passagem do Messias de Yahushu, dizendo que ele veio fazer uma religião nova, então não foi isso, os seus apóstolos não eram cristãos, os seus apóstolos eram judeus, um judeu que hoje é dito como judeu messiânico, porque é um judeu que crê que o Messias já veio, e ele vai voltar, quando ele voltar ele virá como Mashiach Ben Davi, isso aí eu vou falar um vídeo mais pra frente, ainda não é o momento pra isso, ele voltará como Ben Davi, mas então, então o cristianismo é uma religião que vem da igreja católica, admitindo ou não, gostando ou não, é verdade, ele não veio pra isso, então eu vou dar apenas uma introdução bem rápida, como eu disse, aí eu fiquei fora do grupo, voltei pro grupo, e começaram com acusações, e tal, eu não sou judeu, eu sou um israelita, e começou isso e aquilo, aí começaram discussões, discussões, e uma pessoa que eu gostava muito, não vou dizer que eu não goste mais, só que eu perdi o carinho que eu tinha, perdi a admiração que eu tinha, respeito, mas a admiração e o carinho que eu tinha, eu perdi, porque usou frases comigo muito fortes, e frases que doeu, de verdade, então essa pessoa é até um pastor, ele começou a fazer várias acusações, e antes disso, eu falei, olha, eu não como mais carinho de porco, eu não como nada imundo, aí, assim foi na conversa, discussão, e foi dito o seguinte, ah, quer viver pela lei, negar o sacrifício do Messias, eu disse, olha, o Messias nunca disse que ele veio abolir a lei, pelo contrário, ele disse, eu não vim abolir a lei, então ele disse, claro que não veio cumpri-la, então a partir do momento que ele cumpriu a lei, a lei não vale mais, a lei deixa existir, isso é o que eu sempre acreditei, tá bom, eu sempre acreditei nisso, vivemos pela graça, pode comer o que quiser comer, carne de porco, não tem importância, pode comer tudo, não há problema nisso, porque a lei acabou, eu pensava assim, e foi o que ele me disse, eu falei, não, tudo bem, como que quiser comer, não guarde dia nenhum, esqueça a lei, jogue a tora fora, etc e tal, então ele disse, olha, a lei maldita, ele usou a palavra maldita, a lei maldita, que não dava certo, então veio pra ele Deus, porque ele acredita na trindade, não estou aqui julgando quem acredita na trindade, todo mundo é livre, naquele grande dia, todos os dias dobrarão diante de mim, toda a lei confessará diante de Deus, quando eu digo mim, não sou eu, e sim Yeshua, ele disse isso, está lá no livro, se não me engano, as cartas para os romanos, escreveu por Paulo, então, olha os cachorros aí, não se incomodem com esse barulho, então não são palavras vinhas, são do Messias, então quem julgará é ele e o pai, não eu, eu não julgo ninguém, mas eu deixo claro, que eu não creio na trindade, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, logo vai ter a parte 2, onde vou usar somente a Líder de Abaixar, o Novo Testamento, mostrando-se que não há trindade, a trindade, me perdoe, não quero magoar ninguém, desculpe, mas não é uma verdade bíblica, não vem do eterno, eu vou dar um cortezinho no vídeo, já faço e já continuo, bom, voltei, então, a trindade não é uma verdade bíblica, não vem do eterno, a palavra do eterno é muito simples, Deus é um, não é três, mas, então, para ele, o Messias é um Deus, é Deus, ele, o pai, o Espírito Santo, cada um é uma pessoa, mas cada um, os três juntos é um Deus, então, não vou entrar nesses méritos, eu respeito, não concordo, mas, todo mundo vai responder naquele dia, não sou eu que julgo ninguém, então, ele disse muito claramente, que a lei é maldita, e quando eu disse, aí ele falou, eu não sei o que, esse grupo é para cristão, eu falei, então, mas eu não, ele falou lá, alguma coisa a respeito da lei, que é maldita, ele falou, mas assim, pensa um cristão, eu falei, bom, mas eu não sou cristão, aí, aí foi que começaram vários ataques, e disse o seguinte, se você quer negar o Messias, o problema é seu, então, esse é o título do vídeo, chegamos no título do vídeo, a Torá ainda vale? Eu preciso ser cristão, para crer no Messias? E a resposta é, não, eu não preciso ser cristão, para crer no Messias, e eu dizer, que eu não sou cristão, em nenhum momento, em hipótese alguma, eu estou negando uma xia, aonde é que eu disse, que Yeshua, que Jesus, ou Yahushua, não existe, não veio à terra, não é filho do Eterno, de Hashem, pelo contrário, eu já deixei muito claro, aqui no vídeo, ele é o único senhor, da minha vida, ele é o caminho, e a verdade, que leva para o pai, que leva a ele rei, e vai rei, então, eu não nego uma xia, dizer que eu não sou cristão, não estou em nenhum momento, negando o Messias, negando Jesus, negando Yeshua, jamais, então, ele disse, se você quer negar o Messias, o problema é seu, então, estou tranquilo, estou convicto, não estou negando uma xia, eu estou negando uma religião, fundada por Roma, mais uma vez, não quero ofender ninguém, todo mundo, continue na religião que quiser, não estou nem convidando, ou criando uma religião nova, apenas estou dizendo, que eu, nego a religião, criada por Roma, e por quê, agora eu vou dizer porquê, e a gente vai ver aqui, na Bíblia, lembre-se, a palavra que ele usou, a lei é maldita, e a lei não deu certo, agora eu pergunto para você, quem deu a lei, se você é cristão, acredita que a lei é maldita, eu pergunto para você, quem deu a lei, foi Moisés, foi Moisés, ou foi Elohim, ou foi Yahweh, pergunto para você, quem deu a lei, a lei veio do próprio eterno, do próprio rei, então a lei, se a lei é maldita, então aí cada um julgue, segundo o seu coração, dizer que a lei que o eterno deu, e ainda tem uma passagem, que eu não vou lembrar agora, mas no próximo, no vídeo que eu fizer a respeito da lei, que eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, ele diz, qual nação tem lei, tamanho quanto as suas, tamanha sabedoria, se você pegar a Torá, lá em Levíticos, em Êxodo, quando dá os ensinamentos, Deuteronômios, cara, são coisas fantásticas, te ensina a ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom servo, um bom patrão, te ensina tudo, um bom amigo, não tem nada que ensine ali, que é ruim, são ensinamentos maravilhosos, incríveis, se hoje o mundo, vivesse segundo esses ensinamentos, teríamos um mundo muito melhor, onde não teríamos pobreza, porque o irmão, não estaria andando em um carro zero, morando em uma mansão, enquanto o seu semelhante, mora na rua, e não tem nem o que pôr dentro da sua boca, não tem nem o que comer, o gato meu, já vem pra cá já, se a gente aplicasse o que está ali, o mundo hoje não seria como é, então, dizer que a lei é maldita, eu não, eu teria cuidado de dizer isso, porque a lei quem deu foi o próprio Eterno, não foi Moshe que deu essa lei, essa lei veio do Eterno, mas então, eu vou dizer agora rapidinho, aonde nós chegamos, e ele diz que a lei era maldita, quer viver sobre a lei, vivo, quer negar o Machia, negue, lembrando, eu não nego o Machia, dizer que eu não sou cristão, se o Machia não existisse antes, não tivesse nenhuma menção dele nas escrituras, ele tivesse surgido no Novo Testamento, como alguns acreditam, que ele só passou a existir depois de Maria, ele não existisse antes, ele veio com uma simples razão, abolir a lei, fundar uma religião nova, porque a religião antiga que o próprio pai, o próprio pai estabeleceu, não era boa, não deu certo, então sim, eu não ia mais, querer ser uma de fé israelita, eu ia abandonar tudo, eu ia viver pelo cristianismo, porque ele veio para fundar uma religião nova, porque a religião antiga não deu certo, não era boa, eu teria que ser cristão, teria 100% ser cristão, só, e isso tendo ele sendo um deus, ou apenas um novo Adão, como muitos dizem, um Adão novo, um homem novo, sem pecado, incorruptível, se eu cresse assim, eu deveria sim, aceitar a nova religião, mesmo que não foi ele que fundou, mas eu deveria aceitar, agora eu vou só perguntar uma outra pergunta para vocês, a gente já vai encerrar o vídeo daqui a pouco, dizer que eu não sou cristão, eu nego o Mashiach, então os apóstolos negaram o Mashiach? Todos os apóstolos, os onze, porque ele disse, nenhum que me deixe desperdeste, somente aquele filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras, que a gente estava vivendo de Judas, nenhum outro se perdeu, então eles também negaram o Mashiach, eles não eram cristãos, eles eram judeus, todos eram judeus, todos, o próprio Mashiach era judeu, e percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o reino, ele anunciava na sinagoga, a palavra igreja nem existe, nem no grego, a palavra congregação nem tem essa conotação que temos hoje, quando eu fizer um vídeo somente sobre igreja, eu vou falar a respeito disso, aí vai entrar na teoria da substituição, que Deus substituiu Israel pela igreja, e a gente vai chegar lá ainda, e você vai ver que isso não é verdade, mas primeiro eu vou ter que soltar os dois vídeos da história de Israel, depois as duas cartas de Israel, para depois entrar na igreja, para que vocês entendam, então os discípulos de Yeshua não negaram ele, eles não eram cristãos, e não negaram o Mashiach, então eu não preciso ser cristão para negar, para reconhecer que ele é o filho de Deus, e como eu disse, se eu não cresça, que ele existia antes, que ele passou a surgir depois de Maria, que ele veio para fundar uma religião, porque antigo não era boa, não deu certo, eu deveria migrar para essa religião, só que isso não é verdade, quem constituiu a religião hoje, que a gente tem como judaica, que está errada, está errada, tem problema, tem problema, muita coisa errada também, porque se corrompeu, se perdeu pelo caminho, mas o Messias sempre existiu, já tem vídeo aqui no canal, se você é novo aqui, ou você é do canal Igreja em Rede, eu recomendo que, convido na verdade, a conhecer o meu canal, as escrituras sem fermento, ou no caminho do eterno, se eu mudar, veja aí, tem vídeo mostrando, o Mashiach criando o homem, lá em Gênesis 1, 26, ele criando os céus e a terra, eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas tudo foi feito pelo Mashiach, porque o Mashiach, ele não é Deus, ele não é um pedaço de Deus, ele não é um Deus fora de Deus, porque o mesmo eterno disse, de mim não saiu outro semelhante, mas ele é filho, gerado do eterno, ele é o representante, ele é o representante do eterno, ele representa o pai, então, através do poder do seu pai, ele criou todas essas coisas, então, quem disse para Moshe, subir a Yahuach, foi o próprio Mashiach, está lá, e Elohim disse a Moshe, sobe Zayahuach, ninguém explica isso, quem nega, a pré-existência do Mashiach, não vai saber explicar isso, vão inventar, explicações da cabeça deles, mas as escrituras, não é para ser do jeito que eu quero, é o que está escrito aqui, ah, eu queria muitas coisas diferentes, mas o que eu quero não vale nada, o que manda é o que está escrito, é o que a palavra diz, a palavra não diz isso, a palavra diz que o Mashiach sempre esteve como pai, então, quando o pai instituiu toda a religião, o Mashiach estava lá, ele não veio fundar uma religião nova, então, deixa eu só fechar agora, dizer o judeu, porque que o judaísmo, tem a religião, a religião entre aspas, mais correta, o eterno, né, Idrei Vavrei, instituiu essa religião, ensinou sacrifícios, as formas de adorações, o sacrifício foi abolido, porque Yeshua foi o sacrifício perfeito, e eu ainda vou fazer um vídeo dizendo por que que ele morreu, muita gente não sabe, poucos na verdade sabem por que que ele tinha que morrer, eu vou explicar por que que ele tinha que morrer, que vocês vão ver, que é uma revelação fantástica, uma revelação fantástica, principalmente para quem é do cristianismo, nunca entendeu por que que ele tinha que morrer, é uma revelação fantástica, mas então, é assim, o eterno instituiu aquela religião para os israelitas, para Israel, quando Israel foi se dividido, tribo do norte, Judá, Benjamin e metade dos levitas, e a tribo do norte, ficou lá em cima com as outras nove tribos e meia, ou dez, se quiser assim dizer, se perderam, e hoje viraram a casa de Efraim, hoje isso é a maioria do mundo, mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo, quando for falar sobre as duas casas de Israel, e ficou Judá, Judá ficou de herança com a religião que o eterno instituiu, que virou o judaísmo hoje, mas a fé, a sua origem é uma fé israelita, mas como quem ficou representando Israel, a nação de Israel foi a tribo de Judá, então aí ficou a religião judaica, que se corrompeu ao longo do tempo, infelizmente se corrompeu também, e hoje tem sérios defeitos, mas está melhor do que muitas religiões ainda, não que seja a melhor do mundo, não estou dizendo isso, nem estou dizendo que está perfeito, como eu disse, tem muito erro também, mas a gente vai fazer aqui a leitura, esse vídeo é grande, é um estudo, é um estudo sim, então um vídeo um pouco maior, e a gente vai agora ver aqui, não se esqueça da palavra que eu disse, que ele falou, que a lei é maldita, veja bem, tive que dar o terceiro cortezinho aqui no vídeo, agora o vídeo já está quase encerrando, finalzinho já, tudo isso começou lá no grupo, porque eu disse, que eu não comia carne de porco, porque a lei é eterna, e porque a Torá é para sempre, segundo essas pessoas, a Torá não vale mais nada, é apenas história da carochinha, não admitem, mas dizem que a Torá não vale, que com o sacrifício de Yeshua, toda a lei acabou, toda a lei não tem mais valor nenhum, e cabe a um julgar aquilo que crê, eu pensei assim, e hoje eu tenho certeza, convicta e absoluta, que não, não é assim, e por que que eu digo que hoje a vaidade, e o ego, é o que mantém as pessoas tão cegas e presas, eu disse lá no meio da discussão o seguinte, antes de falar, você precisa estudar o hebraico, e estudar o grego, por que que eu digo isso? essa bíblia aqui por exemplo, que eu disse, não é uma bíblia boa, não é uma bíblia boa, cheia de nomes pagãos, você acha que o nome de Deus é Deus? você acha que era Senhor? todo mundo sabe que o Senhor ali era Baal, não era o nome do Deus, você acha que é Deus, Deus é nome do Eterno? e em princípio ele se revelou como Elohim, porque Elohim são as suas manifestações, o filho dele é uma manifestação, é um representante, mas não disso, você precisa estudar hebraico e grego, por que? dizem que o novo testamento foi escrito em grego, a rede de baixar, eu não creio nisso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, foi escrito tudo em hebraico, mas vamos contar como foi escrito em grego, o novo testamento, muita coisa que está aqui, muita coisa, são traduções de forma errada, de propósito, ou vou dizer sem propósito, talvez foi um acidente, eu não creio, para mim foi tudo proposital, mas a ideia do Império Romano, que era um Império Pagão, quando ele assumiu o cristianismo e fundou a religião oficialmente, o que eles queriam? Criar a teoria da substituição, tirando Israel do povo escolhido, e transformando na igreja, abolindo a lei, mudando a sua, abolindo e mudando a lei, trocando o dia santo de sábado para domingo, colocando idolatria nas igrejas, não vou dizer o que é, todo mundo sabe, então ele foi totalmente contra a palavra, então o que tiveram que fazer é matar a lei, matar a Torá, e criar uma religião nova, aonde pode comer tudo, pode beber tudo, pode fazer tudo, porque tudo é permitido, tudo é graça, eu como porco, eu como qualquer coisa, eu adoro imagens, pode fazer tudo, tudo é pela graça, a graça permite tudo, mas, tem uma passagem muito famosa, que eu convido vocês a lerem comigo aí, agora eu vou dizer por que a gente precisa estudar o hebraico, e por que a gente precisa estudar o grego, eu vou deixar para vocês aí, um print, mostrando o que significa a palavra iniquidade no grego, tem um aplicativo que eu não consegui usar, infelizmente, mas é um aplicativo para você ler a bíblia, e você pega a palavra que você quer, e você consegue achar a definição, na raiz da palavra, na raiz da palavra, a gente vai ler junto, deixa eu colocar aqui meu óculos, a gente vai ler junto, Mateus, Novo Testamento, a gente vai ler junto, Mateus 7, vamos pegar do 22, até o 24, Mateus, pega a bíblia de vocês aí, Mateus capítulo 7, versículo 22, então Yeshua diz aqui, vou pegar no 21 aqui, nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, vamos pegar do 21, para ficar bem claro, capítulo 21, nem tudo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai, ele, estará no céu, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profatizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e veja o que ele diz no 23, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartais de mim, vós que praticam iniquidade, agora vai estar para vocês aí, a palavra iniquidade, e os seus significados, vamos pegar agora, e vamos ver por que que eu disse, que precisamos estudar o hebraico, precisamos estudar o grego, para que não caímos em pedra de tropeço, porque as escrituras com essas traduções, tendem a nos afastar do eterno, tendem a nos levar para o erro, mais uma vez, por isso eu recomendo, que compre uma bíblia boa, a bíblia israelita, a bíblia ao verdadeiro nome, a bíblia de Jerusalém, eu recomendo a bíblia israelita, que eu considero melhor, do que essas que eu citei aí, mas veja bem, olha, 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartais de mim, que praticam iniquidade, iniquidade, vocês estão vendo aí, na palavra aí, aí em cima das traduções, iniquidade significa, ao pé da letra, eu não achei, ao pé da letra, porque eu estou com o tempo corrido, não consegui pesquisar muito a fundo, não pesquisar, não consegui achar aí, a tradução, mas eu farei algum vídeo, mais para frente, onde eu vou conseguir usar, esse aplicativo, eu vou ler com vocês, a passagem lá na bíblia, e a gente vai pegar a raiz do nome, vai ver no grego, no hebraico, vocês vão ver, a raiz, para ver que eu não estou mentindo, e vocês vão ver, que essa palavra, a origem dela, é lei, Torá, Torá, então, aqui o certo, eu vou deixar para vocês, um print, da bíblia israelita, que está com uma tradução incrível, eu vou deixar para vocês, um print, da bíblia israelita, que a tradução, foi traduzida verso a verso, muito melhor, que essas bíblias, que nós temos, e aí, vai estar escrito para vocês, então, naqueles dias, direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, tu que afastam da minha Torá, que se afastam da minha Torá, então, dizer que a Torá, que a Torá não vale nada, que Yeshua veio abolir a lei, veja, aí em grego, a definição que eu achei, é lei, o que significa Torá? Lei, por isso que dizem, as leis de Moshe, mas não é a lei de Moshe, é a lei de Deus, os dez mandamentos, entre eles está, guardais o sábado, adorar somente um Deus, tudo está lá, entre os dez mandamentos, então, dizer que a lei é maldita, que Messias vem para abolir essa lei, e que para eu, reconhecer o machia, eu preciso ser cristão, será que isso é verdade? Dizer que eu não sou cristão, então, eu estou negando o Filho do Eterno, em momento algum, jamais, ele é o Senhor da minha vida, ele é o caminho e a verdade, ninguém vai ao pai, se não por ele, e essa frase, ninguém vai ao pai, se não por ele, tem um significado muito forte, e mais para frente, que vai demorar um pouco, o próximo vídeo, eu já vou deixar um abraço, para o meu irmão, Halander, um abraço para você, ele pediu que eu falasse, a respeito de Caim, o próximo vídeo, vai ser sobre isso, meu querido, aguarde, próximo vídeo, então, eu vou falar sobre Caim, no próximo vídeo, e daqui a uns, quatro, cinco vídeos, eu vou falar, sobre essa passagem, onde diz, eu sou o caminho, e a verdade, vocês vão ver, que revelação incrível, fantástica, que muitos se dizem, sabedores dos escritores, muitos se dizem, intelectuais, porque é isso, aquilo, mas não conhecem, o que está escrito aqui, abre aspas, para o culto, porque não é o culto, está aqui para todo mundo, basta ler, com o coração, com simplicidade, que você vai ver, mesmo na Bíblia, toda errada, com traduções, de nomes pagão, dá para ver, muita coisa incrível aqui, então, o vídeo vai ficar por aqui, se o vídeo estiver somente, aqui no canal de escritura, sem fermento, e posteriormente, no canal, em busca da verdade, um abraço a todos vocês, peço que quem puder, me ajude com o canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, com mais pessoas, para que mais pessoas, possam ver essa mensagem, é, fico muito grato, e ajude o canal, a chegar a mil inscritos, para que possa abrir, aula de comunidade, se estiver sendo postado, também no canal, dois dedos, explorar, eu peço a você, que tiver interesse, se inscreve aqui no meu canal, me ajude, e segue junto, aí a caminhada, no caminho do eterno, o nosso Elohim, Hashem, então, a paz, seja sobre todos vós, um forte abraço, e que Yeshua, seja o único Senhor, salvador da sua vida, toda lavar, seja dada a Yahweh, Shalom, Shalom.